E aí pessoal, seguinte 69% de vocês não são inscritos no canal, se você gosta de vídeos de memes em imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias, compartilha aí com seus amigos, um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. Eu saindo do mercado, fingindo não ter roubado nada, eu realmente não roubei nada. Me levanto às 3 da manhã, os móveis da minha casa. Eu depois de ir 2 semanas na academia, saca o físico do pai. É assim que eu vejo as horas no meu relógio. Sinais de que você está virando um tatu bola, só quer paz e sossego, quando vê gente se esconde. Não quer sair de casa. Pequeno e tímido. Deve ser muito excitante viver sozinho. Eu. Alexa ligar o ar. Vale a pena mesmo. Ela disse que tinha 18. Será que se eu sumir alguém vai, me mandar mensagem procurando. Mulheres pagando a conta. Homens pagando a conta. Caraí que dor nas costas. A minha postura. Eu. Digo que não quero me casar. Um senhor com 4 amantes, 8 filhos e 2 processos com pensão. Matrimônio é sagrado. Quando o professor fala que se você não ficar quieto, ele vai diminuir seus pontos. Quais pontos? Ai pai, não me deixa na porta da escola. Eu tenho vergonha. O usuário vai amar. Nem precisa testar. O usuário. Nenhuma aranha pra comer nessa casa. Sentimento de solidão, chegando às 7 horas e 32. Quando estou assistindo o TikTok no banheiro há 2 horas. E lembro que estou na faculdade. Nossa, você parece tão jovem. Qual é o segredo? Nunca saberás. Quando você se apaixona novamente aos 30. Não tem trabalho. Tem trabalho. Sou horrível em matemática. Mas de você eu dou conta e não divido. Casa de 1 milhão de reais na minha infância. Casa de 1 milhão de reais hoje em dia. Deus, escolhe outro guerreiro, por favor. Mundo começa a ter um apocalipse zumbi. Pessoas normais. Jogadores de Call of Duty. Jardineiros. Jogadores de Minecraft. Pode falar. Ele não entende. Eu com 8 anos entendendo tudo. O alarme vendo que acordei sozinho. Odeio micro-ondas. Coloquei um pão dentro e apertei no botão pizza. Quando abri ainda tinha um pão. Calma, mano. Deixa ele falar que tem fone. O brasileiro olha pro limite da risada. Comprei. Parabéns, chefe. Carrão, hein? Obrigado. Se você trabalhar duro, não faltar nenhum dia. E der tudo de si no final do ano, comprarei outro. O garoto vendo a foto que o pai dele tirou. Mulheres. Ai que ódio. Eu não tenho nada pra vestir. Homens. 2002. 2004. 2007. 2022. Amor, você conhece a Fernanda. Amor, você conhece a Giovana. Minha hora chegou. Recebi um convite pra ir num aniversário. Levar carne. Levar o que for beber. Ajuda de 50 reais pro Alguel do espaço. Ai você me quebra. Superman. Voa. Mulher maravilhosa. Jato. Flash. Já chegou. Batman. Foi o TDAH. Vai tomar banho, amor. Namorado. Neito sujo. Americanas. Eu tenho a entrega mais rápida do Brasil. Mercado livre. Sou eu que tenho. Amazon. Sou eu. Correios. Você entregam? Tá feliz com o frio agora. Seus filhotes de pinguim. Eu. Eu tô me sentindo adorável. Agora lascou. Levaram o sol para manutenção. O frio vai aumentar. Não sei se é porque não dormi direito. Mas eu vi uma vaca. Quando o chefe está vindo. E você precisa fingir que está fazendo algo. A meta é fazer isso um dia. Raquel e eu não estamos mais namorando. Marcos. Essa é uma forma péssima de contar para as pessoas que estamos casados. Boa tarde moça. Você faz em cartão personalizado de dia dos namorados escrito. Você é meu único amor. Boa tarde. Temos sim. Perfeito. Quero sete. Mais do que uma empresa. Somos uma família. Meu chefe nos observando pelas câmeras o dia todo. Qual seu nível de esquecimento? Eu. Quando eu não retruco a merda que alguém falou para mim. Eu o dia todo. Eu tomando o meu café e tentando me auto-motivar para mais uma semana. Por que você demora para me responder? Eu no Google. Como a Avon põe cheiro na revista. Você não fica triste em ver todos os seus amigos casados. E você não? Eu não fico. Mas não sei como ajudá-los. Derrubei ele sem querer. Agora ele fica me olhando assim. Gente, eu já pedi desculpas. Se a casa do Bob Esponja é um abacaxi circular. Por que os cantos são quadrados? Por que é um desenho infantil e não um programa de engenharia? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.